... da puta cara de uma M- vai pra puta que parigo caralho já estou farto matar gachos aqui na b men Estás zangado por isso? Ok O que é direito? MALDISUAPA! Não! Puta! Não! Resistaste? Ah, ah, também sim Foda-se filha da puta Depeu-os bem, caralho Gostosas, boas nomes Uuuuh Eu não faço rir pai, faz-me uma locuração, caralho Estás mal? Mas é bem Foda-se, quer dizer, nem amigos para essa merda eu tenho Ninguém ajuda Foda-se, estamos a perder Ei, mano Foda-se Ai, desculpa Vai louco, mano Foda-te morrer! Vai louco O que é isso aí? Os aros de fronça estão dando a mala ou o quê? Por favor Vai louco Olha, olha que está O que é isso aí? Pumba Pumba Tome, camarão Vai bater bem Não Mataste agora E aí Eles partiram o ponto, caralho Cuidado aí a frente Ah, porra, caralho, pá Ah, caralho Caralho, essa entrou-te pelo cu acima Oh, Fly, caralho Eia, porra, foda-se Mas cabrão doeu, man Oh, Flyurec, manda um V2 Caralho O Flyurec sabe, atenção Vamos estar atentos O que vou dizer é que vai se tratar hoje Do ditado Foda-se Cabrão do caralho, careca da merda Aqui acampado, boi Foda-se